Muito bem, como todos já sabem, está se aproximando o maior evento de missões do Brasil. E você, é claro, você sabe que você sempre é o nosso convidado especial. E dessa vez nós estamos aqui para informar aos senhores como é que vai funcionar as transmissões, as transmissões do maior evento de missões do Brasil. Fique conosco, fique ligado, vem pra cá, Brasil. A Rádio Paz do Vale estará cumprindo 100% o congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Nós estaremos esse ano transmitindo simultaneamente a mais ou menos umas 54 rádios que estão já cadastradas conosco. Portanto, se na sua cidade tem uma rádio para ser cadastrada, entre em contato conosco. É só mandar o seu e-mail para nunes305, arroba, hotmail.com Estamos com você para esse grande encontro. Vem conosco! Vocês já estavam desacreditados, não dá mais! Só que Jesus chegou no fim da tarde, sabe o que isso quer dizer? Quais são as novidades para o 34º Congresso Internacional de Missões? Olá, Evandro! Olá, telespectadores da TV Gideões! Estaremos fazendo esse ano, ano passado já teve, mas esse ano vai estar melhorado para você. Transmissão de três eventos, né? Vão ser produzidos o ginásio, o pavilhão e teremos também a tenda dos Gideões sendo transmitido para você, produzido a nossa imagem, que você já tem acompanhada em alta definição. E, posteriormente, o evento, todas as mensagens já são postadas no nosso canal no YouTube e disponibilizado para todas as pessoas assistirem. Lembrando que a imagem é completamente em HD. E você pode conferir isso clicando no link que está aí abaixo, você pode falar o link para a gente? É youtube.com barra Gideões Pregações, isso após o evento, né? Durante o evento, você vai entrar em gideões.com.br e lá na TV Gideões vai estar sendo transmitido ao vivo. Legenda Adriana Zanotto